Sabes quando eu te vou ver? Nunca mais As minhas perguntas tenho sempre como resposta não Beijas-me com frequência, abraças-me sem coração Vou-me libertar, fugir de ti Sem exagerar, vou-te dizer Foi devagarinho que é para tu entender Acabou, sou eu quem digo, já chegou a hora Acabou, meu coração já fez as malas, vai-se embora Passou o teu tempo e acaba agora Sabes quando eu te vou ver? Nunca mais Recorreu para te ter, nunca mais Sabes quando eu vou sofrer, nunca mais Sabes quando eu me irás ver? Nunca mais Sabes quando eu te vou ver? Nunca mais Recorreu para te ter, nunca mais Sabes quando eu vou sofrer, nunca mais Sabes quando eu me irás ver? Nunca mais Acabou, sou eu quem diga, já chegou a hora Acabou, meu coração já fez as malas, vai-se embora Passou o teu tempo e acaba agora Sabes quando eu te vou ver Nunca mais recorreu para te ver Nunca mais sabes quando eu vou sofrer Nunca mais sabes quando eu me irás ver Nunca mais sabes quando eu te vou ver Nunca mais recorreu para te ver Nunca mais sabes quando eu vou sofrer Nunca mais sabes quando eu me irás ver Nunca mais Acabou, sou eu quem diga já chegou a hora Acabou, meu coração já fez as malas mais-se embora Passou o teu tempo e acaba agora Sabes quando eu te vou ver? Nunca mais vou sofrer, nunca mais Sabes quando eu vou sofrer, nunca mais Sabes quando me irás ver, nunca mais Sabes quando eu te vou ver, nunca mais Correr para bater, nunca mais Sabes quando eu vou sofrer, nunca mais Sabes quando eu me irás ver, nunca mais Nunca mais